Fala pessoal do canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra vocês de uma Smart TV da Philco que eu acho muito bacana, de 32 polegadas e o principal fator que eu acho muito legal nesse modelo é o custo acessível dessa Smart TV, ela tem bastante tecnologia e dentro dessa categoria é uma TV muito interessante, pessoal, que vale super a pena inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço aí pra tentar achar os preços mais baratinhos desse modelo aqui no Brasil e eu tô deixando um link de referência pra vocês aqui na descrição quem quiser é só acessar aí o primeiro link da descrição pra poder conferir lá a ficha técnica todos os detalhes, esse foi o preço mais baratinho que eu encontrei no momento inclusive tá em promoção, acho que vale super a pena aí quem quiser tá conferindo, beleza? os links estão aí na descrição bom, o que eu acho super bacana nesse modelo? o primeiro fator é uma Smart TV, então é uma TV inteligente ela tem recebido feedbacks muito positivos você tem qualidade nela de tela HD então você já tem uma qualidade muito boa principalmente pra essa faixa de preço, isso é uma coisa bem legal ela já vem com um processador quad-core você tem GPU você tem o triple-core que vai te dar muito mais agilidade principalmente pra você mexer entre o sistema operacional dela e isso é muito bom pra você ganhar praticidade é horrível você ficar utilizando Smart TV que é lenta, que você dá um comando e ela não responde nesse modelo de Smart TV você tem acesso a Netflix, YouTube, o Globoplay, o Amazon Prime Video então galera, tudo isso daí dá pra você utilizar se você for assinante, tiver acesso a conta dessas plataformas você vai conseguir consumir o conteúdo de uma maneira super tranquila funciona muito bem, esse é um ponto bem legal ela também tem um Wi-Fi, então você não precisa ficar passando cabo, nada do tipo e outra coisa muito boa também é que tem entrada HDMI então pra você que tem videogame pra você que quer ligar um computador nela, por exemplo pra utilizar como uma segunda tela ou uma tela principal pra poder exibir alguma coisa pra alguém sei lá, algum projeto, alguma coisa do tipo você consegue utilizar essa Smart TV de uma maneira super tranquila então eu acho esse ponto bem legal e galera assim, eu acho ela muito completa em relação a valor, a designer ela também é muito bonita óbvio que ela não é a Smart TV mais fina do mercado até porque quando você pega Smart TVs que são muito finas o valor costuma subir bastante mas ela é uma TV que, cara me agrada demais no design eu acho ela muito bonita assim, dentro da categoria ela recebe avaliações muito positivas também nessa questão de designer uma coisa que eu acho muito legal e que eu sempre comento aqui no canal é o fato dela ter os dois pezinhos ali na lateral então você tem um suporte que vai deixar a sua Smart TV muito mais estável isso é uma coisa muito boa e que eu vejo que faz muita diferença sabe? então é isso gostaria de deixar aí a minha opinião sobre esse modelo quem já tiver essa Smart TV ou se você adquirir a sua vem aqui no canal compartilha aí embaixo tudo o que você acha sobre ela o que você gosta o que você não gosta isso é muito legal porque vocês também ajudam outras pessoas que acessam aqui o canal mas eu acho ela show de bola e a Philco é uma marca excelente, galera tem alto nível de tecnologia em Smart TV e não é à toa que faz tanto sucesso muito também pela faixa de preço é uma das Smart TVs dentro dessa configuração assim, mais acessível que nós temos aí na atualidade aqui no Brasil principalmente com tecnologia moderna para os tempos de hoje tá bom? então é isso quem quiser dá uma conferida nos links na descrição para poder conferir aí as promoções deixem um like se inscrevam aqui no canal ativa o sininho e compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais tá bom? muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau